O Saber Direito desta semana é sobre direito digital contemporâneo. Apresenta direito e tecnologia, fundamentos e normas legais, reformas legislativas pontuais, processo e procedimento e temas desafiadores do direito digital. O professor é Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de direito digital contemporâneo. Estamos aqui inaugurando a terceira aula do curso. Na primeira aula falamos sobre direito e tecnologia, as relações entre o direito e os instrumentos tecnológicos com as consequentes implicações desse relacionamento, que nem sempre é harmonioso, já dissemos, comumente muito conflituoso. Na segunda aula falamos sobre os fundamentos e as normas legais que edificam o direito digital, apesar de toda a dificuldade teórica de se estabelecer o direito digital como um ramo autônomo dos estudos jurídicos, das ciências jurídicas. E focamos especificamente num estudo bastante superficial, porém preciso, do Marco Civil da Internet, que é o principal diploma que regulamenta, que constrói a disciplina do direito digital. Nesta aula, nesta terceira aula, vamos falar sobre reformas legais pontuais, reformas legislativas pontuais. E por que nós vamos abordar essa temática? Será que era necessário efetivamente estabelecer um estudo sobre modificações legislativas eventuais? Eu não tenho dúvida disso. Como nós temos dito desde o início do curso, o direito digital, ele para se construir como um ramo autônomo, ainda tem que percorrer uma longa estrada. Nessa estrada do conhecimento, nós nos deparamos com eventuais momentos de estudo específico sobre o aspecto digital. A relação entre o direito e a tecnologia está presente em tudo o que fazemos atualmente. Em todas as ações humanas, em todas as atividades governamentais, em todas as atividades empresariais. O digital está presente em absolutamente todas as manifestações humanas, sem exceção. E isso nos obriga a compreender a dinâmica do estudo do direito digital, inclusive sob o espectro das reformas legislativas pontuais. Aquelas leis extravagantes ou normas esparsas e específicas que o legislador eventualmente apresenta para fins de pontuação da necessidade de convívio em sociedade. Para nós, operadores do direito, isso é fundamental, sobretudo porque, como tenho dito também, há necessidade de se compreender a relação peculiar existente entre o direito e a tecnologia. Aquele operador do direito que não compreender com especificidade essa relação, ele não irá aplicar o direito de forma adequada, abrindo margem à injustiça social e abrindo margem até mesmo a eventuais impulsionamentos da censura, da intervenção estatal e até mesmo da desmotivação empresarial. É importante termos isso em mente para compreendermos que os reflexos sobre tudo o que o Estado, seja ele legislador, seja ele administrador, seja ele julgador, pode impactar sobre a atividade digital. E é isso que nós vamos fazer. Nesta aula, vamos destacar alguns diplomas legais que chamam a atenção em relação à sua pontual, pontual, porém importante, intervenção e atualização do ordenamento jurídico nacional. Vamos começar com algumas análises sobre modificações penais, que têm sido, por incrível que pareça, as mais recorrentes. Talvez por uma necessidade social, na medida em que nós temos a prática criminosa ou a prática infracional cada vez mais comum na nossa sociedade, sem que haja um respaldo do ordenamento legislativo, do sistema legislativo. E a ausência desse respaldo muitas vezes repercute em ausência de definição criminosa. Então, você não tem uma definição legal criminal e você também não tem a possibilidade de processamento penal dessas condutas. O cidadão acaba não acreditando na justiça penal, mas, felizmente, ainda tem a justiça civil para ele, dela, se socorrer. Isso, eventualmente, apresenta algumas soluções, mas não apazigua todos os problemas da sociedade. Temos, inclusive, uma pouca abordagem desses diplomas na doutrina. Apesar e a despeito de toda a profusão de diplomas, digamos, normativos digitais, não há um estudo adequado de todos esses elementos. E essa razão é uma das que nos motivou a inserir toda uma aula, todo um capítulo para disciplinar as relações específicas dessas reformas legislativas tão pontuais, mas tão importantes como a que nós estamos vendo. Eu gostaria de ter a oportunidade, nesse momento, de chamar uma pergunta. A primeira pergunta que nós temos aí dos nossos espectadores. Eu gostaria de saber, para o estudo do direito digital, o que importa mais? Leis que promovam modificações específicas em outras normas ou leis genéricas sobre a temática digital? Essa é uma pergunta que não é tão simples de se responder. Isso porque, como a gente tem dito, as relações humanas são extremamente heterogêneas. O que implica dizer que não é fácil, nem mesmo ao legislador, prever as inúmeras possibilidades e consequências dos atos humanos com relação ao uso de tecnologias. Essa impossibilidade de previsão ou de antevisão dificulta a criatividade inovadora do legislador. Em alguns momentos, é claro, os problemas são de qualidade de legislação. Quando o legislador consegue enfrentar a necessidade, consegue perceber a necessidade social sobre a edificação de uma norma, mas não atende a essa necessidade em função de uma má qualidade de produção legislativa. Nós vamos citar aqui alguns diplomas que, infelizmente, eram muito necessários, mas foram mal redigidos, trazendo, ao invés de solução social, mais conflitos sociais, mais injustiça e mais impunidade. Nós vamos ver isso aqui. E assim há vários outros diplomas. Infelizmente, a qualidade da produção legislativa não é suficiente para permitir um apaziguamento dos litígios que a sociedade enfrenta, que o indivíduo enfrenta no seio social. Mas, enfim, temos aí uma discussão. É necessário ou não é necessário legislar pontualmente? Eu diria, para responder objetivamente à pergunta, que sim, é necessário que haja reformas pontuais. Na medida em que o próprio legislador não consegue compreender a dimensão e a importância da internet e das tecnologias digitais para a construção de uma regulação normativa do comportamento social, humano e social, não há outra solução, senão a de legislar aos poucos. Claro que, infelizmente, essa característica ou esse comportamento institucional não atende à melhor técnica, não atende à melhor proposta, que seria a construção de leis efetivamente debatidas, efetivamente estudadas e efetivamente necessárias. Há, por outro lado, uma certa demagogia, algum grau de populismo para atender o anseio popular, para atender o anseio da sociedade, que não se traduz necessariamente em uma legislação adequada. Infelizmente, é a nossa realidade e é o nosso desafio. Por isso, eu sou favorável, sim, eu concordo e estimulo a produção legislativa pontual, à medida em que é cada vez mais difícil conseguirmos a elaboração ou a previsibilidade de normas gerais sobre o aspecto digital. Ora, o desafio é, inclusive, da ciência jurídica. Se o direito digital não consegue se erigir como um ramo autônomo do direito ainda, que dirá exigir do legislador que tenha essa percepção de autonomia? Se nem os próprios operadores do direito, que inclusive fomentam e contribuem para o debate legislativo, conseguem definir. A cada discussão sobre o direito digital, você tem um rol de assuntos que variam de acordo com o interesse acadêmico, com o interesse pedagógico, com o interesse científico. E você não consegue a comunhão, um consenso sobre, efetivamente, quais são os fundamentos a partir dos quais se deveria estudar o direito digital, ou, eventualmente, as relações entre direito e tecnologia. Enquanto isso não ocorre, nós ficamos com leis extravagantes, leis esparsas e pontuais. Melhor assim do que nada. Vamos passar, então, a analisar alguns desses diplomas. Eu destaquei alguns, apenas alguns, naturalmente, não temos tempo suficiente para explorar o universo amplo de reformas legislativas pontuais, mas eu destaquei alguns, alguns dos quais, inclusive, não são sequer mencionados em cursos promovidos ao redor do Brasil inteiro. Mas são necessários para o nosso estudo. E acredito que temos aqui a obrigação de enfrentá-los. Vamos fazer agora uma avaliação ponto a ponto. Inclusive, de diplomas muito recentes e importantes. Essa necessidade parte a partir do momento, ela surge a partir do momento em que nós teremos, sim, a obrigatoriedade de enfrentar essas discussões nas relações sociais. Talvez uma das normas mais interessantes, e apesar de não ser muito recente, mas é extremamente relevante, tenha sido a Lei nº 11.829, de 2008. Trata-se de uma norma que surgiu em função de um apelo social nascido no seio da discussão parlamentar, que modificou o Estatuto da Criança e Adolescente para atualizar tipos penais, atualizar descrições criminais de comportamentos relacionados à criança e adolescente no âmbito da internet, com o uso da internet. Essa legislação, ela modificou dois artigos do nosso ECA e criou outros cinco artigos. Ao total, temos um conjunto específico de seis tipos penais construídos a partir da legislação. O artigo 240, por exemplo, do ECA, trata hoje, a partir da reforma legislativa de 2008, do crime de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A legislação anterior se dirigia apenas aos elementos que não se relacionavam necessariamente à internet. Hoje, com a evolução tecnológica, nós temos outras formas, existem outras formas de explorar a sexualidade infantil, o que é, apesar de repugnante, necessário que se combata. Daí, a necessidade de atualização, de modernização da legislação penal. Isso foi muito bem feito pelo legislador. O artigo 241, também trata de um tipo penal, ele passou a especificar como crime vender ou expor à venda, fotografia, vídeo ou qualquer registro que contenha cena de sexo explícito pornográfico ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Vender ou expor à venda, fotografia, vídeo ou qualquer registro. O legislador foi muito inteligente nessa redação, na medida em que não basta apenas que se puna a produção ou a comercialização de registros fotográficos ou de vídeo. Nós temos áudio, nós temos textos, nós temos uma gama de opções que podem ser comercializadas envolvendo crianças e adolescentes. Então, a proteção foi bem ampla. Houve especificação objetiva, fotografia e vídeo ou outro registro, qualquer que seja ele que contenha. O que compreende, inclusive, registro documental. Nós sabemos que a perversão sexual humana, ela pode atingir diversos níveis, inclusive níveis não gráficos, como o desejo por simplesmente ouvir ou ler relatos de comportamento sexual infantil. Isso também está punível sob o amparo desse novo tipo penal. Com relação aos novos crimes que foram acrescidos ao ECA, nós temos aqui elementos muito interessantes. O artigo 241-A, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou registro que contém a cena de sexo explícito ou pornográfico. Vejam que a gama de condutas é bastante extensa, é um tipo penal que já surgiu com o objetivo de proteção ampla e o foco dele é especificamente a transmissão, a troca, o fornecimento de conteúdo para terceiros. Isso foi muito bem caracterizado como a pena relativamente alta, reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. O mais interessante desse tipo penal é que ele especifica exatamente o incurso nessas mesmas penas de quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento desses conteúdos, ou seja, a pessoa que permite, que oferece, que provê os meios ou recursos para essas condutas, também está passível de ser punido, ou assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores a esse mesmo material. Então, você vê que o intuito do legislador não foi apenas de punir aquele que diretamente produz, ou aquele que diretamente oferece, ou que transmite, não, foi além disso. É esse e aquele que viabiliza esse comportamento. Esses também estão passíveis de serem punidos. Interessante notar o que diz o parágrafo segundo. Essas condutas são puníveis, ou seja, assegurar os meios ou o acesso à internet, quando o responsável legal pela prestação do serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito. Veja o interessante. O artigo se direciona exatamente aos provedores de aplicação e aos provedores de conexão, aos provedores de internet. Uma vez notificado pela autoridade pública competente para desabilitar aquele conteúdo, se ele não o fizer, notificado que foi, ele passa a responder penalmente em função daqueles delitos, daquelas condutas que estão lá tipificadas. E assim sucessivamente. Outros tipos penais foram previstos. Além do foco na disponibilização, o artigo 241b apresenta o foco no armazenamento, na aquisição desse material. Então, você também, cidadão, que recebe esse material e, eventualmente, o armazena em seu dispositivo, você está sujeito a ser punido também. A pena é um pouco menor, porém, suficiente para lhe dar muitas dores de cabeça. O artigo 241c trata da simulação da participação da criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia. É muito comum, hoje em dia, o meme. As pessoas devem estar muito familiarizadas com essa nomenclatura. É uma palavra popular que sequer tem tradução específica para a língua portuguesa, mas que é conhecida como meme, que é uma montagem fotográfica, muitas vezes de tom jocoso e outras vezes de tom realmente difamatório ou mesmo com o objetivo de causar algum dano psicológico. Envolvendo crianças, montagem de crianças, montagem de adultos também, mas, no caso específico, montagem de crianças em cenas de sexo. Essas pessoas também estão sujeitas, quem faz isso, está sujeito também à punibilidade. Pena máxima e reclusão de três anos. E, por fim, o artigo 241c, aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com fim de com ela praticar ato libidinoso. Todos esses aspectos podem ser trazidos também para quem facilita ou induz o acesso à criança a esse material. É um conjunto de proteções que foram trazidos por uma lei de 2008, a UECA, que, por sua vez, é um diploma de 1990, mas que apresentam alguns elementos bem específicos e que trazem estudos próprios para o direito digital, relacionado ao aspecto penal e da criança ou adolescente. Me parece que tem mais uma pergunta. Vamos ver? Qualquer? Por que o legislador não realiza reformas abrangentes para modernizar o ordenamento jurídico? Essa é uma pergunta, mais uma pergunta bastante complicada. Me parece que nenhuma das perguntas relacionadas ao direito digital são simples ou suficientes para uma resposta objetiva. Mas esse é o desafio do nosso estudo. Nós vimos aqui agora há pouco estudo específico sobre uma reforma também muito específica, que é a do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Observamos que uma única lei conseguiu apresentar elementos penais suficientes para debates doutrinários e jurisprudenciais de longa condição, com uma longevidade passiva de discussão realmente bastante extensa. Isso porque o legislador não tem condições de antever os cenários possíveis de relacionamento entre o direito e a tecnologia. Seja porque a tecnologia não consegue se bastar em si mesma, ela está sempre se renovando, está sempre evoluindo. Ao final da primeira aula nós falamos sobre máquinas inteligentes, falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre machine learning, falamos sobre criptomoedas, blockchain. Como se poderia imaginar esse tipo de discussão 10 anos atrás? É claro que há esse tipo de discussão sempre em nichos muito específicos, são nichos dos desenvolvedores dessas tecnologias. Mas a sociedade não tem acesso a isso, o que dirá o legislador, menos ainda o aplicador do direito, o magistrado, o julgador. Então, naturalmente que o desafio é bastante tormentoso. Não temos essa facilidade, infelizmente, de antever. Por isso, seguramente o legislador opta por reformas pontuais. Pequenos passos, mas persistentes. Talvez seja essa a intenção do legislador. Vamos continuar com nossos estudos. Vimos aqui apenas um diploma, apenas um, que modificou o Estatuto da Grã-Adolescente. Teremos um outro logo à frente, vou falar mais adiante. Mas esse é suficiente para gerar debates bastante acalorados. Seja com relação aos limites da responsabilidade penal dos provedores de conexão, de acesso à internet, seja com relação ao conteúdo normativo dessas condutas. Afinal de contas, o que seria uma definição adequada para cada conduta, cada verbo, cada elementar do tipo penal que está sendo aqui proposto? São elementos difíceis de serem esclarecidos. Porém, esse é o papel da doutrina e da jurisprudência. O legislador fez o seu papel, cumpriu a sua tabela e agora resta ao aplicador do direito, efetivamente, condensar, depurar esse tipo de desafio. Vamos em frente. O próximo diploma que nós vamos estudar trata a famosa lei Carolina Dickmann. É uma lei também muito específica e, quando eu critiquei lá atrás a redação legislativa, eu quis falar exatamente dessa lei. A lei Carolina Dickmann, naturalmente, que todos devem conhecer, em função da sua homonímia com a atriz famosa. Mas, é curioso observar que ela foi construída a partir dessa sensibilização, desse apelo social, mas ela não se prestou a satisfazer o próprio problema que a atriz enfrentou. Isso em função da má técnica de edificação dessa lei. O que diz a lei Carolina Dickmann? A lei 12.737, 2012, que altera o Código Penal. Essa lei, basicamente, apresenta dois tipos penais novos. O artigo 154-A e o artigo, perdão, um tipo penal novo, que é o artigo 154-A, e apresenta a condição de procedibilidade da ação penal, que é o artigo 154-B, letra B. O artigo 154-A trata do crime de invasão de dispositivo informático. Eu vou ler para vocês aqui, ponto a ponto, cada elementar desse tipo, e nós vamos ver como é difícil caracterizar uma conduta humana dentro dessa redação legislativa. Vocês vão ver que a classificação jurídica desse delito é extremamente complexa, em função da forma como o legislador optou por redigir o tipo penal. Constitui o crime de invasão de dispositivo informático. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Estamos vendo aí, naturalmente, um delito de menor potencial ofensivo, sujeito ao processamento, na maioria dos casos, especificamente dos juizados especiais criminais. Mas vamos lá, vamos tentar compreender o que o legislador quis dizer com isso. Invadir, me parece que é um verbo relativamente tranquilo de se compreender, dispositivo informático alheio. Ora, começa aqui a primeira discussão. O que seria o dispositivo informático alheio? Significa dizer que, se alguém me cedeu, me alugou, me emprestou, ou simplesmente me doou algum dispositivo, e eu esteja utilizando ele, e dentro desse dispositivo haja informações e dados pessoais de minha titularidade, isso significa dizer, então, que, se esse dispositivo for invadido, pelo fato dele não pertencer a mim, ou seja, a sua propriedade, o seu domínio, não ser relacionado à minha titularidade, então, eu não sou vítima desse delito? Seria isso? Não é bem isso que se espera desse tipo penal. Naturalmente que, o fato de pertencer a mim, ou a um terceiro, mas estar em minha posse, deve ser suficiente para classificar a conduta como invasão dispositivo informático. Porém, não é isso que se vê na doutrina de jurisprudência. Há debates acalorados com relação a esse aspecto também, em função justamente disso. Conectado ou não à rede de computadores, não há problema. Mediante violação indevida, naturalmente que o indevido já traz uma discussão sobre o que é devido e o que não é indevido, violar um contrato de prestação de serviços, por exemplo, violar os termos de uma autorização. Seria essa violação indevida ou não? É uma discussão cabível. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança, ou seja, para caracterizar a invasão do dispositivo informático, você deve invadir o dispositivo, estando ele conectado ou não à internet, mediante violação de mecanismo de segurança. E aí vem a primeira observação que a gente faz. Ora, se o seu telefone celular, se o seu computador não tem um mecanismo de segurança, seja ele qual for, uma senha, um firewall, um antivírus, qualquer mecanismo de segurança possível, tecnologicamente, você não é vítima do crime de invasão do dispositivo informático. E mais, se você, eventualmente, isso é um debate doutrinário e jurisprudencial, se você, eventualmente, ofereceu a sua senha para alguém, e esse alguém entra sem a sua autorização, ainda que ela saiba a sua senha, mas você não dê autorização expressa para o acesso, muito embora seja passivo de questionamento isso, mas ela não saiba, ela saiba a sua senha, mas não tem a sua autorização expressa para entrar no dispositivo, e ela sim o faz, você não consegue, eventualmente, a classificação como invasão do dispositivo informático. Porque pressupõe-se que, se você cedeu a senha, você não está viabilizando uma violação indevida. Essa é uma discussão bastante complicada, especialmente no âmbito da temática da violência doméstica, em que há uma relação de confiança entre marido e mulher, companheiro e companheira, ou ex-companheira, e, eventualmente, haja o compartilhamento de dispositivos informáticos no seio familiar, o que é muito comum, por sinal. Isso não é suficiente para caracterizar a invasão do dispositivo informático. E a jurisprudência tem arquivado termos circunstanciados e inquéritos relacionados a esse tipo de delito pela cessão ou empréstimo ou viabilização que se deu ao conhecimento da senha. Então, não basta ter senha, tem que ser uma senha que ninguém saiba. Isso é fundamental. E, naturalmente, que além de você invadir o dispositivo alheio, violando o mecanismo de segurança, você tem que ter uma finalidade específica. Esse delito exige a finalidade específica. Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou taxa do titular do dispositivo. Ou, então, uma outra finalidade que você possa ter é a de instalar vulnerabilidades para obter vantagem em lista. Aí vem a pergunta. Ora, quer dizer, então, que o legislador optou por não criminalizar a conduta daquele cidadão que simplesmente invade o dispositivo informático alheio, burla o mecanismo de segurança, mas não busca adulterar dados ou obter vantagem em lista, apenas bisbilhota, apenas enxerga, apenas quer ter acesso, seja por uma curiosidade, seja por qualquer outra razão, ao conteúdo? Não. O legislador não criminalizou essa conduta. Ora, isso é gravíssimo, porque nós sabemos que a informação não precisa estar disposta num substrato fático, físico ou lógico. Basta que você tenha acesso àquela informação para que você possa dela fazer algum proveito pessoal ou econômico, prejudicando a vítima. Mas se não foi esse o intuito do agente criminoso ou supostamente criminoso, você não tem condições de classificar a sua conduta no delito previsto no artigo 154-A do Código Penal. E isso é grave, isso é muito grave, pessoal. Infelizmente, não houve essa intenção. Ou melhor, não houve essa percepção técnica do legislador. O que é uma pena, porque nós sabemos, desde os primórdios da internet, que nós temos as figuras desses invasores. já se chegou o momento em que se classificou o hacker e o cracker. Sendo que, antigamente, o hacker era aquele apenas extremamente inteligente que gostava de invadir, mas que não fazia mal a ninguém. Bisbilhotava e se vangloriava dessas ações. E o cracker era aquele que efetivamente invadia com o intuito de prejudicar e causar danos. Claro que isso é uma versão das conceituações, porque não há uma conceituação formal e nem institucional a respeito disso. Mas é suficiente para demonstrarmos que o comportamento tecnológico de bisbilhotar, de ter acesso à informação, de simplesmente ler ou saber ou tomar conhecimento do conteúdo, já existe desde sempre. Mas o legislador não enxergou isso e a sua atequnia legislativa impediu a materialização de um tipo penal suficiente para exatamente esse tipo de conduta. lembrando que, de um modo geral, a invasão do dispositivo informático é apenas um delito que viabiliza outros delitos. É muito comum que haja invasão não somente para a finalidade que está aqui prescrita, mas também para outras diversas finalidades que não estão associadas aos elementares do tipo penal específico. Mas, enfim, o desafio é sempre do operador do direito. O legislador cumpriu o seu papel, ainda que muito mal e insuficientemente, mas relegou à doutrina da jurisprudência a solução dos demais elementos relacionados a esse tipo de crime. Claro, há outras discussões a respeito desse aspecto do direito digital, mas nós vamos passar, mesmo porque nosso tempo aqui é bastante restrito, não temos condições de explorar tudo. Há um tipo, perdão, há uma lei muito interessante que eu gosto muito de tratar, que é a lei do bullying, inclusive uma lei que foi assim apelidada usando essa nomenclatura da língua americana, da língua inglesa, justamente porque se trata do seu apelo popular, é assim que é conhecido. Mas a lei do bullying é chamada também de lei do combate à intimidação sistemática. E por que isso importa para o âmbito do direito digital? Porque há previsão específica, e nós estamos falando aqui nessa aula exatamente das reformas legislativas pontuais, há previsão específica do cyberbullying, que é a intimidação sistemática cometida através de meios eletrônicos. Nós vamos ver que é uma pequena infração dessa lei federal, mas que contém uma carga extremamente importante e relevante, na medida em que o principal destinatário dessa norma é exatamente nossas crianças e adolescentes. É extremamente importante que todos saibam o seu conteúdo para que possam efetivamente dele tratar. O artigo segundo é o artigo que traz a caracterização da intimidação sistemática. Diz ele o seguinte, caracteriza-se a intimidação sistemática, entre parênteses bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social, consciente e premeditado e pilhérias. Diz o parágrafo único desse artigo segundo, a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, cyberbullying, entre parênteses, quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Nós sabemos que o bullying é uma prática hoje bastante combatida no mundo inteiro. As consequências do bullying são nefastas, seja para o desenvolvimento psicossocial das nossas crianças e adolescentes, seja para a própria saúde pública, uma vez que o nível de autoterminação da vida, de suicídio, é cada vez maior em função do grau de severidade com que o bullying tem sido praticado. E isso tudo está associado a uma conduta potencializada por meios eletrônicos. Ora, hoje, talvez um dos elementos, um dos bens mais importantes que nós tenhamos à nossa disposição seja a nossa imagem, a nossa honra, a nossa reputação. Isso se aplica também a crianças e adolescentes. Eles também são titulares desses direitos que são fundamentais. eles têm reputação também a zelar. E isso, inserido num ambiente de agressividade psicológica e moral, com o objetivo especificamente de diminuir, humilhar ou prejudicar, pode gerar consequências extremamente desagradáveis, como automutilação, quadros clínicos de depressão e até mesmo resultar com o evento morte. isso é uma dificuldade das autoridades públicas, porque o bullying é cada vez mais frequente e ele é ainda mais frequente por ser praticado pela internet. E não somente o que importa é a frequência, mas a magnitude dessas agressões. A intimidação sistemática que é cometida através da internet tem o potencial de realizar duas monstruosidades, duas agressividades às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A primeira é com relação ao seu próprio bem-estar e com relação ao seu ambiente familiar. é a destruição desse bem-estar, a destruição da sua autoestima. Os ataques diretos cometidos através da internet têm o potencial de atingir diretamente essas crianças e adolescentes. Mas não somente isso, o segundo elemento, ou melhor, a segunda consequência desses ataques quando cometidos através da internet é justamente a longevidade dessas manifestações. nós sabemos que o que cai na internet fica na internet e pode ser que de lá nunca mais saia impactando todo o desenvolvimento físico e biológico dessa criança ao longo de toda uma vida. Uma criança que é objeto de bullying ainda na primeira infância ao longo do seu desenvolvimento preliminar essa criança pode se tornar um adulto inseguro, um adulto com uma série de consequências psicossomáticas que posteriormente quando ressurgir esses ataques quando alguém resgatar esses ataques pode impactar também a sua vida adulta. O cyberbullying é uma prática condenável porém combatida e o nosso governo federal através da edição dessa norma específica buscou apresentar elementos para um identificação dessa conduta dois mecanismos de combate e três responsabilização há também responsabilização com relação a esse aspecto a própria lei estabelece o dever de estabelecer e implementar mecanismos de combate seja através das escolas das instituições de ensino seja através do próprio governo do próprio governo público há necessidade de uma união de forças e não deixar apenas ao cuidado da família essa é a necessidade maior que foi trazida por essa norma lei 13.185 de 2015 que é uma norma extremamente enxuta muito mais digamos singela do que o marco civil mas que apresenta disciplinas de grande importância são apenas oito artigos sendo mais relevante para os nossos estudos aqui exatamente o que estabelece o parágrafo único do artigo segundo na previsibilidade do que seria o cyberbullying e claro com relação às condutas de repressão e combate uma outra norma que também representa uma reforma legislativa pontual porém importante é a lei 13.441 de 8 de maio de 2017 é uma norma muito recente mas extremamente importante o que que prevê essa lei ela altera o estatuto da criança e do adolescente e cria no bojo do estatuto cinco novos artigos os artigos 190A até o artigo 190 letra E para estabelecer a infiltração cibernética ou virtual de agentes de polícia para fins de investigação e repressão de crimes que atentem contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes é uma norma extremamente importante nós podemos observar com base nas poucas referências que a gente fez aqui agora em nossa aula a importância que o legislador atribui a modernização da legislação no ambiente digital que impacte a tutela dos direitos da criança e do adolescente isso realmente é digno de nota e nós temos que aplaudir os esforços do legislador claro que adultos também são vítimas sofremos também com toda certeza crimes cibernéticos a todo momento porém a tutela da criança dos interesses da criança adolescente deve ser uma tutela diferenciada e daí a necessidade de reposições legislativas cada vez mais frequentes e cada vez mais atualizadas a impunidade desse tipo de conduta que afete pessoas tão preciosas para a sociedade brasileira pode repercutir na própria dificuldade de construção de uma sociedade futura brasileira saudável e efetivamente eficaz para todos os efeitos de construção de uma sociedade nacional o que diz o artigo 190A a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240 241 letra A até a letra D são todos os dispositivos que nós falamos agora há pouco que sofreram modernização na última reforma do ECA prevendo uma adequação legislativa aos delitos que atentem contra a dignidade sexual de crianças cometidos através da internet e nos artigos 154A que é o dispositivo invasão dispositivo informático nós temos aqui o artigo 217A estupro de vulnerável e outros demais delitos relacionados a crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças também eles todos alterados através do próprio código penal no capítulo específico dos crimes contra a dignidade sexual que envolvam criança e adolescente a infiltração desses agentes para fins de investigação desses delitos obedecerá as seguintes regras será precedido de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada que estabelecerá limites da infiltração para obtenção de prova ouvido do Ministério Público dá-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá demonstração de sua necessidade o alcance das tarefas dos policiais os nomes e apelidos não poderá exceder o prazo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações desde que o total não exceda 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade veja nós estamos falando aí basicamente de dois anos de investigação parágrafo primeiro a autoridade judicial do Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais de operação e filtração e para efeitos do disposto nesse parágrafo consideram-se dados e ele vem e a lei traz as definições que são dados de conexão e dados cadastrais importante observar o que a lei definiu como dados cadastrais informações referentes ao nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão são os dados cadastrais de conexão basicamente os dados cadastrais de conexão artigo 190b as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização 190c não comete crime ou policial que oculta a sua identidade para por meio da internet colher indícios de autoria e materialidade daqueles delitos esse talvez seja o elemento mais importante dessa lei porque ele viabiliza a conduta de infiltração do agente policial no seio de uma rede social de um site de um grupo de mensagens ele permite a lei autoriza que o policial seja infiltrado nesse ambiente e que efetivamente compartilhe daquele conteúdo que se não fosse essa excludente poderia ser considerada uma conduta criminosa lembrando que no ECA nós temos ali condutas que eventualmente possam criminalizar quem armazene conteúdo transmita troque ofereça e assim por diante o agente infiltrado poderá participar desses tipos de ações mas não será não estará sujeito a punibilidade em função da excludente que está sendo aqui prevista na própria lei artigo 190D os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada veja o interessante para dar maior credibilidade àquela identidade fictícia aquele falso perfil que o agente policial estará se valendo a própria lei autorizou que os bancos de dados e registros de cadastros públicos ou seja governamentais possam inserir informações associadas àqueles perfis que possam dar respaldo de credibilidade para aquela identidade falsa que na verdade é fictícia vejam que há um intuito de prover um sistema para gerar o convencimento dos demais agentes criminosos de que ali não há um policial mas sim um partícipe um interessado nas suas práticas criminosas isso viabiliza a infiltração dá maior efetividade à infiltração e permite efetivamente o combate a esse tipo de comportamento tão repugnante como o que nós estamos observando e por fim artigo 190 letra E concluída a investigação todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados gravados armazenados encaminhados ao juiz e ao ministério público mediante juntamente com relatório circunstanciado vejam é uma lei extremamente singela são dois artigos sendo que o primeiro artigo promove a inserção de uma sessão específica no ECA contendo cinco novos artigos dentro do ECA para a finalidade específica de viabilizar a infiltração cibernética de agentes vamos observar cada vez mais que as legislações são pontuais são específicas são espaços extravagantes mas são necessários até agora só falamos de leis importantes nenhuma dessas normas aqui tem pouca ou nenhuma relevância todas elas são extremamente importantes e caras para a sociedade brasileira claro como eu falei há pouco respondendo inclusive a pergunta que foi formulada não temos condição de esperar do legislador que faça leis abrangentes sobre direito digital já temos o marco civil que é uma norma espetacular temos outras em construção que se aplicará basicamente aos ambientes digitais e virtuais que é o marco regulatório de proteção de dados pessoais que está sendo ainda debatido no congresso nacional e teremos várias outras com o mesmo viés isso porém não impede que o legislador atualize o sistema legislativo e é até necessário que seja feito dessa forma ainda que seja feito assim é melhor do que não fazer por mais que haja consequências de uma má redação legislativa é melhor ter alguma coisa do que não ter nada especialmente no âmbito penal claro respeitando os princípios constitucionais atinentes ao direito penal e ao direito processual vamos chamar mais uma pergunta o sistema legal brasileiro caminha para modernização digital bom Johanna temos aí realmente talvez a pergunta que permite o fecho aqui da nossa aula eu acho que sim nós temos observado aí uma bela compreensão do legislador com relação às necessidades da sociedade no ambiente digital e cada vez mais apesar de todas as críticas que são feitas à qualidade de algumas normas observamos que normas mais consistentes normas mais debatidas e estudadas tecnicamente estão sendo tratadas e construídas isso realmente é muito positivo eu vou dar um exemplo logo adiante assim que eu responder a sua pergunta de uma delas que foi feita com muito esmero muito cuidado que é que atualizou as relações trabalhistas brasileiras vamos ver que a norma possui sim uma preocupação técnica muito interessante muito relevante e isso a torna útil e necessária viabilizando as relações humanas no âmbito do seu escopo de atuação mas sobretudo permitindo que nós tenhamos condições de viver em sociedade as primeiras normas que surgiram foram normas mais problemáticas mas estamos observando sim uma modernização bastante bem-vinda muito bem-vinda da legislação nacional com relação a esse assunto e isso é digno de nota ok obrigado por sua pergunta vamos voltar então a análise das leis pontuais que promovem reformas legislativas pontuais respondendo aqui a pergunta da Johanna eu acabei de falar sobre a alteração da legislação trabalhista a polêmica porém muito excessivamente discutida reforma trabalhista agora de 2017 tivemos oportunidade de observar vários pontos novos nessa reforma mas um deles interessa aqui para o nosso curso que é a instituição do regime de teletrabalho aliás é bom que se diga que o teletrabalho já existe na sociedade independentemente de haver regulamentação ou não o que não havia era segurança jurídica com relação ao teletrabalho e a própria CLT apresentava alguns elementos específicos que disciplinavam as relações à distância sempre convier de proteger o próprio empregador sempre convier de proteger o trabalhador o que é muito bem vindo por sinal sabemos qualquer um de nós aqui que hoje estuda ou vive em sociedade trabalha em sociedade que se nós não tivermos o mínimo de cuidado disciplina e conscientização nós não desligamos nunca do trabalho as tecnologias hoje da informação são de tal forma acessíveis que nós simplesmente levamos para casa o trabalho nós nos comunicamos com os nossos chefes com os nossos funcionários com os nossos colegas de trabalho através de aplicativos de mensagem nós nos comunicamos através de e-mail através de redes sociais as empresas provedoras de aplicações de internet estão cada vez mais atentas a essa profissionalização das relações digitais estão promovendo nichos de atuação dos seus serviços digitais voltados para corporações temos redes sociais corporativas temos aplicações de mensagens instantâneas voltadas para o diálogo profissional para equipes de trabalho para produtividade empresarial isso tudo torna difícil para o funcionário e também para o seu superior compreender os limites dessa relação ora se não houver essa compreensão o cidadão não se desliga nunca ele não se desconecta nunca aliás aliás é por isso que no Brasil já se discute o chamado direito de se desconectar desconectar que é uma previsão é um instituto que foi talhado e projetado pelas mentes criativas jurídicas de alguns cidadãos europeus alguns estudiosos do direito europeu eles conseguiram observar que havia necessidade de se desconectar como um direito assegurado ao trabalhador mas se não houvesse uma disciplina específica para permitir que o trabalho à distância se viabilizasse em função talvez de um excesso de proteção do trabalhador nós poderíamos ter também um conjunto imenso de possibilidades de trabalho simplesmente mitigados ou até mesmo desestimulados hoje com a chamada disrupção das atividades econômicas com aplicativos empresas responsáveis por aplicativos promovendo verdadeiras quebras de ruptura verdadeiras rupturas no comportamento na providência e na idealização das atividades econômicas nós não teríamos condições de transpor isso para o ambiente negocial e o ambiente laboral daí a razão de se pensar um modelo específico que viabilize o trabalho que viabilize o labor realizado à distância e foi isso que o governo federal realizou quando previu a figura específica do teletrabalho essa última legislação a lei 3.467 agora de 2017 inseriu todo um capítulo na CLT para disciplinar o teletrabalho estamos falando aqui dos artigos 75A até o artigo 75 letra E que diz o seguinte a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação que por sua natureza não se constituam como trabalho externo vejo que interessante o legislador se preocupou com as relações à distância mas que não se valham de tecnologias da informação ou que efetivamente por sua natureza não constituam trabalho externo que eventualmente você pode ter um trabalho externo contratar alguém que realize serviços externos como por exemplo um entregador ou eventualmente alguém que trabalhe algum empregado que exerça a atividade da sua empresa nas localizações dos clientes dessa empresa mas que não se valha da tecnologia da informação ou que por sua natureza não seja considerado trabalho externo isso foi muito bem vindo parágrafo único o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ora isso que me lembra muitas normas infralegais que já existem para o serviço público para servidores públicos todas elas necessariamente prevêem quando são editadas prevêem a necessidade de autorizar o regime de teletrabalho para uma gama específica de carreiras e serviços públicos mas exige que eles eventualmente compareçam regularmente compareçam ao órgão público para prestar contas e até mesmo para realizar o seu o seu necessário entrosamento com seus colegas e seus superiores isso quando o transporte transposto para as relações privadas tem uma característica que não descaracterizar não descaracterizará o regime de teletrabalho e assim sucessivamente a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho ou seja não pode ser algo acordado verbalmente ou simplesmente pressuposto na relação trabalhista é necessário uma cláusula específica para viabilizar o teletrabalho as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição manutenção fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária à prestação do trabalho remoto bem como reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato específico em contrato escrito se isso ficará a cargo da empresa ou do funcionário deverá ser estabelecido de forma apartada em previsão de cláusulas próprias o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto as precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho esse aqui um ponto relevante que demonstra preocupação do legislador mas que infelizmente trará muita dor de cabeça afinal de contas quais serão esses elementos será o desafio a ser estabelecido por qualquer gestor de empresa nesse país teremos aí que definir o que efetivamente pode causar danos à saúde do empregado e o que não pode causar danos à saúde do empregado bom encerramos aqui a nossa terceira aula do curso de digital contemporâneo abordamos nessa aula basicamente alguns diplomas legais que promovem e promoveram atualizações legislativas pontuais mas que são extremamente importantes e o objetivo dessa aula foi justamente demonstrar que o direito digital não é centralizado não é fundado em apenas um diploma por mais que seja o diploma mais importante que é o caso do marco civil na internet nem por isso o direito digital deve ignorar os demais diplomas legais as demais normas existentes e que disciplinem relações cada vez mais complexas no seio da sociedade ficamos por aqui e até a próxima obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar